E lá vou eu, casa lá do praia, detalhe em, a 180 metros, condomínio fechado, você que está procurando condomínio fechado, com passarinhos ao som de pardais, né? Eita, nós precisamos apenas de uma rede, por 170 mil você leva este imóvel. E o melhor, hein? Mobiliado, o melhor benefício que você vai ter, que é mobiliado, você não precisa comprar móveis, já vai estar tudo incluso. E ainda aceita financiamento bancário, prepara que a festança vai ser boa. Vamos conhecer? Então, bora lá. Voltando aqui, ó, pra você ver, ó, eu estou a poucos metros mesmo da praia, poucos metros. Estou aqui na cidade de Mongaguá, bairro Flórida Menin, ó, o mar está ali, ó, plataforma de pesca, você vai andando, andando mesmo. E aqui, ó, é um condomínio fechado, vendo aqui, ó, você tem uma vaga de garagem aqui, a casa, no caso, é de laje. Dúvidas? Por favor, faz o comentário agora, que nem teve uma pessoa que acabou de me ligar, antes mesmo de fazer esse vídeo, e falou, ah, poxa, Laurindo, eu olho o seu vídeo, aí vou entrar em contato com você, já foi vendido, já foi vendido. Vou te dar uma dica, uma orientação, pense da seguinte maneira, eu acredito numa frase que tudo é possível ao que crer. Então, o que você tem que fazer? Partir pra ação. O que é ação? Você não está vendo os vídeos? Então, parte pra ação, vem aqui fazer uma visitação, sem compromisso, vem aqui, que aí eu, não tanto eu, como também o meu companheiro aqui de guerra, vamos passar pra vocês orientações de como adquirir o imóvel, é isso que você tem que fazer. Parta pra ação, faz o comentário, comenta o que você, igual é a sua dúvida, vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. E se você não é inscrito no canal, então já se inscreve logo, porque toda semana, isso mesmo, toda semana tem vídeo novo, tanto aí de casas, de apartamentos, terrenos, ou nesse caso aqui, até, nesse caso aqui, no caso, é uma casa de condomínio fechado. Vou até mostrar aqui o fundo, pra vocês, ó, tem uma ducha aqui, chegou da praia, porque é bem próximo mesmo, uma ducha aqui, e tem esse espaço aqui no fundo. Agora, vamos lá conhecer por dentro do imóvel, vamos lá. Entrando agora no imóvel, ó, como eu falei pra vocês, todo o mobiliado, tudo o que vocês estão vendo, vai ficar óbvio, né, a pessoa vai tirar alguns itens pessoais, mas o restante vai ficar. Detalhe, imóvel aceita financiamento, imagine você aí, ó, você aqui aposentado, pensionista, uma casa compacta, lá do praia, não se esqueça disso. Acredito eu que você deve estar procurando vários imóveis, mas você não encontrou um imóvel lá do praia. Aqui, Marcel Laurindo, você encontra imóveis lá do praia acessíveis. Que é acessível, Laurindo? Que são baratos. Então, por favor, vou até deixar na descrição do vídeo, outros links de outros imóveis que também são lá do praia, que são acessíveis. Mas corre, porque sai bem rápido mesmo, que é bem rápido, Laurindo. Mal a gente anuncia, já tem telefone tocando pra gente já fazer a visitação. Mas corre que esse aqui ainda tá disponível. Vou mostrar aqui o primeiro dormitório. Olha, na boa, você que tá querendo realmente um óbvio lá do praia, você que tá querendo... Poxa, Laurindo, eu queria tanto ter esse sonho realizado. Vem fazer a visitação. Mas, Laurindo, eu nem talvez eu tenha o valor da entrada. Vem fazer a visitação. Por quê? A partir da visitação, a gente vai te orientar. O que você pode, o que você não pode fazer. Qual é a sua situação do ponto A pro ponto B. Sendo que o ponto B é a entrega das chaves pra você e pra toda a sua família. Mas, por favor, faz um comentário. E como eu falei, se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo, porque toda semana tem vídeo novo. Olha lá, aqui eu tô entrando no segundo dormitório. Como eu falei, vou repetir. Seu sonho... Na verdade, eu não falei ainda, né? Seu sonho só depende de você, ó. Banheiro aqui é bem amplo. Entra aqui dentro do banheiro. Bem bacana, bem agradável. Você que quer ter um imóvel lá do praia. Que aceita financiamento bancário. Todo mobiliado. Isso é um benefício muito bom, que é um custo que você não vai ter. Então, corre. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Ó, tijolinho. Muito bacana mesmo. Isso aqui, pras mulheres entenderem, acaba não tendo como fechar, porque é bom. Porque ventila, né? E faz um comentário aí, se você gosta de... Um detalhe desse aqui, faz um comentário. Faz favor. E aqui, como eu sempre digo, você merece isso, ó. O espaço do guerreiro. Uma churrasqueira aqui, pra você fazer aquele churrasco. Se me convidar, aí que eu vou gostar mais ainda. Dúvidas, por favor. Só entrar em contato. Vai ter meu contato na descrição do vídeo. Então, acessa marceloalorendo.com.br Que é o meu site. Vai ter mais informações. Vou deixar também um link na descrição do vídeo. Com imagens e fotos deste imóvel. Vou repetir. Corre, porque só tem uma unidade. Uma outra já foi até vendida. A família já vai passar um ano novo aqui. Agora, falta só você. Vem! E parabéns aí, se você chegou até o final do vídeo. De brinde pra você. Vamos lá. Benefício de você adquirir esse imóvel que você acabou de ver. Primeiro ponto. Olha só. O bar. Casa fica localizada lá do praia. O que é isso lá do praia? Há poucos metros. Cento, cento e vinte, cento e cinquenta metros, ó. Já você vai no kit boom. Outro benefício. É aquele aí, ó. Plataforma de pesca de um angaguá. Você tá praticamente aí, a uns oitocentos metros dela. Terceiro benefício. Olha lá, ó. Aquela família ali, ó. Imagine você, ó. Sua família toda aqui, passeando. Vindo a pé. Se você tem mobilidade, também vai te ajudar. Porque poucos metros você já tá na praia. Outro benefício. O imóvel ele aceita financiamento bancário. Então, se você tá procurando imóvel para financiamento bancário, aqui você vai encontrar outro investimento. Como assim, Nauri? Tem investimento? Tem. Se você quer o seu objetivo é fazer locação do imóvel, meu amigo, você vai só deixar o carro lá e vir andando. E ainda tem mais. Caso você queira depois revender, vai se autovalorizar. Porque o imóvel é muito perto da praia. Dúvidas, por favor. É só deixar o comentário. Vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. E corre, porque eu só tenho esta unidade ainda disponível. Vem. Olá, aqui é Marcelo Laurinho. Tô aqui em frente à Dona Ana. E ela vai falar aqui tanto de mim e do Hermes. Fala aí, Dona. Coloquei minha casa aqui na imobiliária deles em março. Quando foi essa semana já foi vendida. Aprovo tudo o que eles fizeram. Tá contente? Tô contente. Muito contente. Satisfeito. Tá bom? Aí, falou a verdade aqui. Até mais. Sucesso e paz pra senhora. E tudo de bom pra senhora, tá bom? Obrigada pra vocês também. Tchau, tá? Amém. Um abraço pro Marinho. Tchau, tchau. Isso é pra provar que o sonho se torna realidade. Essa aqui foi uma proprietária aqui na cidade de Mongaguá. Colocou um imóvel aqui e tá saindo feliz porque foi fechado o negócio. Né, Hermes? É, aqui a gente realiza sonho, né? De família. O sonho de quem quer vender e o sonho de quem quer comprar. É, isso mesmo. E agora o próximo profetivo que seja você. Mas pra isso, é só tomar uma atitude. Vai, faça ação. Entre em contato. Os telefones vão estar disponíveis tanto na descrição, tanto comigo ou então com o Hermes aqui. E o seu sonho, como eu sempre digo, depende de você. Cada dia, melhor. Não é, Hermes? É isso aí. Fiquei com Deus. Bora lá. O seu maior sonho é ter um imóvel na praia. Chegou a sua vez. A hora é agora. Na hora de adquirir um imóvel de forma rápida e transparente, conte com quem tem competência. Marcelo Laurindo, corretor de imóveis. Aqui, só tem cliente satisfeito. Acesse marcelolaurindo.com e surpreenda-se. Corretor de imóveis, Marcelo Laurindo. O corretor dos aposentados. O corretor dos aposentados.